Tá ali, né, Thaliane? O nego vai copiar e vai fazer. Vai! Passa o palico trabalhando no horário. Passa lá no cimento, lá. Aí, uma bomba elétrica com carrinho de ferro com a concha virada pra baixo. Baterrandap em café novo. Agora que ele não pega na sala, viu? Engenharia, Daí Brumatio. Daí Brumatio.